Seguir um programa de treinamento, sem o devido planejamento, sem uma estratégia, o que nós chamamos em treinamento esportivo de periodização, é caminhar no escuro. É você ficar submetido às obras do acaso. Será que isso é interessante em um mundo moderno, com tecnologia, com conhecimento daquilo que já se passou, a fim de que você consiga encurtar os caminhos e conquistar os melhores resultados com conhecimento palpável? Então, meus amigos, a periodização do treinamento esportivo pode ser mais ou menos complexa, dependendo da disponibilidade, da modalidade, dependendo de toda a estrutura que você visualiza, analisando o momento onde você está e onde você deseja chegar. Essa estrutura, esse planejamento, que nós chamamos de periodização, pode ser feita de diversas maneiras. O que é importante é você selecionar a forma com que você vai realizar essa periodização e seguir este planejamento da melhor forma possível, lembrando sempre que a periodização é uma ciência altamente sensível e mutável à necessidade de você acompanhar esse treinamento da maneira mais observativa possível e promover os devidos ajustes ao longo do tempo. A periodização de um bodybuilder é algo extremamente simples, mas muitas pessoas não sabem sequer qual seria a melhor forma de dividir o seu programa de treinamento ao longo da semana, ao longo dos dias, ao longo dos meses, dentro de uma programação longitudinal. Para isso, nós temos um curso online montando ou construindo programas de treinamento com competência. Nosso objetivo é fornecer instrumentos para que você consiga lidar com essas variáveis da melhor forma possível. É lógico, quando é um treinamento de um atleta de outra modalidade, que treina duas, três, até quatro, cinco vezes em um único dia, esta periodização se torna bem mais complexa. E digo para vocês, trazemos exemplos reais nesse curso de treinamento de atletas que treinam vários períodos por dia. Qual é o momento que eu vou colocar o treinamento com sobrecarga? Como eu vou dividir o treinamento com sobrecarga para atletas de outras modalidades? E lógico, um foco bastante importante no treinamento de bodybuilders, das diferentes modalidades, e também uma focalização especial para o treinamento de atletas mulheres. Logo abaixo desse vídeo, nas descrições, existe o link direto para você se matricular nesse curso, no qual você certamente não irá se arrepender e poderá fazer uma grande diferença no exercício da sua carreira como profissional, no gerenciamento de seus atletas e no seu próprio treinamento. Lembrando que não há necessidade de ser um profissional formado na área. A compreensão, a informação e o entendimento está aí aberto para todos.